Bom, nem todo mundo está disposto a fazer aquele serviço ali junto, pegando no pesado, na frente ali de batalha do serviço voluntário. Mas sempre pode fazer alguma coisa, nem que seja ajudar com uma doação num daqueles sábados, participando de um jantar beneficente, que nem está sendo promovido pelo Lions, fazendo alguma doação para as entidades mantenedoras dos serviços voluntários. Sempre tem algo que dá para fazer e tem esses exercícios de alguma doação, de alguma contribuição, que são pequenos, mas que fazem muita diferença e acabam não tomando tanto tempo, mas também fazem a pessoa se envolver, participar e também geram um sentimento de gratidão muito grande das pessoas que estão ali na frente. Porque, na verdade, o serviço voluntário sempre está precisando de todo tipo de ajuda, inclusive essas pequenas contribuições que, na verdade, acabam se tornando gigantes no nosso dia a dia. E a pessoa pode se identificar ali nesse grau. Hoje, o que eu consigo é isso, né? Isso, isso. O importante é estar participando. E qualquer nível de participação já vai despertar na pessoa um sentimento gratificante muito grande, porque ela vai saber que a gente está agradecendo bastante qualquer tipo de ajuda. Taís, e qual, você que tem mais experiência aqui no trabalho voluntário, qual é o perfil do voluntário de hoje, que está adentrando em alguma entidade, especialmente, claro, na que você atua? Eu percebo, assim, que após a pandemia, o perfil do voluntário mudou um pouco, né? Antes, a gente conseguia bem mais facilmente, você conseguia montar uma equipe, a gente fazia arrecadação de alimentos. O pessoal ia lá, se mobilizava, fazia as escalas. Agora é mais difícil conseguir alguém para fazer esse voluntariado no corpo a corpo, né? Que é você chegar no mercado, você pedir a doação, ou você ir até o bairro, né? Que entra numa área mais perigosa, que daí você vai lá fazer levantamento com famílias. Mas aí surgiu um outro perfil nesse meio tempo, que é aquele que fala assim, olha só, eu não vou no mercado e eu não vou no bairro lá, porque eu não quero que eles saibam quem eu sou. Mas o que é que você precisa? Né? Então, eu vou até a instituição e eu vou te levar um alimento, um material de higiene e limpeza, mas eu não vou no corpo a corpo. Então, assim, ó, hoje, né, eu vejo assim... Faz um trabalho anônimo ali, direto. É, que tem agora outros tipos de voluntários, né? Tem aquele que vai no corpo a corpo e tem aquele que prefere só fazer a doação, mas que é voluntário tanto quanto aquele que está no mercado ou que está indo nos bairros, né? E falando ali mais cara a cara com as famílias. E aí Vamos lá.